Fala aí galera do canal Meu Perfume, sou eu aqui de novo, Moisés Maciel. E como eu sempre digo aqui nesse canal, quem manda é vocês. E a pedido de vocês, faz um tempinho que eu não gravava nenhum vídeo sobre perfume importado, vocês me pediram uma dica de um perfume importado com um custo bacana e com desempenho à altura. Bom, o melhor custo-benefício que eu conheço em perfumaria importada é o Silver Scent Intense de Jacques Bogart. Quer saber tudo sobre esse perfume? Então fica comigo que depois da vinheta eu vou te explicar. Bom pessoal, primeiramente muito obrigado por clicar aqui no vídeo. Como sempre, eu agradeço vocês de começo porque isso é muito importante para mim, me ajuda a crescer e continuar alcançando cada vez mais pessoas aqui no YouTube. Então se você já chegou aqui, esse vídeo é interessante para você, já deixa um like aqui embaixo. E se não é inscrito, por favor já se inscreve aqui no canal, que me ajuda muito a continuar crescendo no YouTube e alcançando pessoas e divulgando cada vez mais aqui o canal. Mas, como eu sempre digo, quem manda aqui no canal são vocês. E mais recentemente eu vim afocado bastante em perfumes nacionais e perfumes contratipos, porque é o que vinha sendo mais pedido nos comentários dos vídeos. E hoje eu vim trazer para vocês um perfume importado que me pediram recentemente uma dica de um bom custo-benefício de um perfume com ótima performance, um precinho bacana e uma qualidade razoável, que competisse ali e desse um bom custo-benefício. Mas antes eu queria saber de vocês também, pessoal, de onde você está me assistindo? Eu perguntei isso num outro vídeo e veio respostas muito legais, pessoal do Maceió, pessoal de fora do Brasil, aqui do Rio Grande do Sul, de onde eu moro também, de São Paulo. Enfim, tem gente do Brasil inteiro me acompanhando e eu adorei saber de onde vocês estão me assistindo. Aqui onde eu moro está um horrível de frio, a gente acabou de superar um alerta de ciclone aqui na região, mas ainda está bem frio e é hora de tirar as bombas do armário. E falando em bomba, a gente vai falar hoje do Silver Cente Intense de Jacques Bogat, que é um pouquinho menos bomba do que o Silver Cente tradicional, mas ainda assim é um perfume que tem muito peso, que é muito marcante, principalmente tem uma fixação completamente surreal. Daqui a pouquinho eu falo um pouco mais sobre a performance desse perfume. Mas vamos começar o vídeo como a gente sempre começa, analisando a pirâmide olfativa e dizendo o que aparece mais ou menos da construção que o perfume promete entregar para vocês, até para você ter uma ideia mais clara do que vai receber quando comprar o seu perfume lá naquela sua lojinha de internet que você gosta. E lembrando, eu não recebi esse perfume, eu comprei esse perfume, não é indicação de nenhuma loja ou de nenhum tipo de coisa como a relação à promoção ou cupom. Eu comprei esse perfume, foi uma ótima surpresa, eu já conhecia a linha Jacques Bogat, mas não conhecia ainda o Silver Cente Intense, comprei no escuro e graças a Deus deu tudo certo, o perfume é realmente espetacular. Mas vamos dizer que vamos começar a pegar a pirâmide das minhas anotações tradicionais que a gente sempre faz, para a gente entender um pouquinho mais da construção dele e já ter uma ideia bacana do que ele vai entregar para você. Bom, na saída ele promete flor de laranjeira, laranja amarga e limão tai chi. Dessa saída, que é uma saída aparentemente bem cítrica e bem leve, e de fato ela é cítrica, mas não é tanto assim e não é tão leve assim também. Mas a flor de laranjeira aparece bastante, sem dar aquele ar de produto de maquiagem ou de limpeza, como muitas vezes a flor de laranjeira confere aos perfumes, esse cheiro de produto de limpeza, produto de higiene. Aqui ela é um pouquinho mais amarga, talvez até pela nota de laranja amarga que vem acompanhando uma potência muito parecida. Então ele dá esse acorde frutado cítrico da abertura, com um toque mais amargo já desde o começo. Uma relação importante que eu tenho que dizer para vocês é que esse perfume, apesar dessa construção relativamente moderna e jovial que ele tem, é um perfume que não tem baunilha, que hoje em dia parece que é meio que senso comum e está em tudo. Então se você quer um perfume que é adocicado, sem ser muito doce, mas não gosta de baunilha, Silversente com certeza é uma ótima opção para você. Chegando no coração do perfume, ele vai te entregar lavanda, gerânio, noz moscada, que aparece bem pouco, graças a Deus, cardamomo, que aparece com relativo destaque, o alecrim e o coentro, dando um toque mais picante para esse coração do perfume. Essa parte inteira do perfume, esse coração inteiro do perfume, não tem muito destaque. Ele tem uma saída muito forte e depois a base vem ganhando mais pressão, mais força gradualmente e vai meio que soterrando o coração do perfume. E nessa base você vai encontrar fava tonka, que aparece muito nesse perfume, é bem destacada, dá esse toque amendoado, o perfume fica bem gostoso, depois de alguns minutos na sua pele. Depois você vai encontrar também nota de oud, aqui não é um oud muito potente ou muito medicinal, mas ele está ali, dá um toque um pouco mais sofisticado para o perfume. Madeira de teca, musgo de carvalho e vetiver, reforçando aquela tendência frutada de laranja lá do começo do perfume, que o vetiver também tem esse aspecto de puxar esse toque mais alaranjado para a fragrância. Uma coisa muito importante de dizer sobre o Silver Scent e sobre a linha de Jacques Bogart como um todo. A casa não trabalha muito com fragrâncias, como é que eu vou dizer? Todas as notas que Jacques Bogart usa nos seus perfumes, nunca é aquele cheiro tradicional que a gente já está acostumado. Até para a gente que é analista de perfumaria, eles costumam dar um pouquinho mais de trabalho. Eles dão uma espécie de customizada em todas as notas. Então a lavanda que você encontra aqui não é aquela lavanda tradicional, lavanda francesa, do lavandinho mais tradicional que a gente vê de perfumaria. É lavanda, mas é uma lavanda com um toquezinho de Jacques Bogart. A flor de laranjeira, como eu disse no começo do vídeo, também não é aquela flor de laranjeira muito tradicional, com toque de produto de higiene. É uma flor de laranjeira também com esse toque de Jacques Bogart. Talvez eles façam isso para acrescentar mais potência nos perfumes. E isso acontece em todos os perfumes que eu conheci da linha até o momento. São todos muito fortes. Você gostando ou não do cheiro, ele vai te acompanhar por muito tempo e vai exalar muito forte de você ao longo do seu dia todo. Então o Jacques Bogart tem essa assinatura de potência. São perfumes sempre muito fortes. E como a gente sempre fala, a natureza dos perfumes não é ser tão forte assim. Então eles têm que mexer um pouco na fórmula e dar esse aspecto já bem conhecido também da marca de perfumes sintéticos. Perfumes com aparência, com aspecto mais sintetizado. Não é que ele tem uma qualidade ruim. É que o cheiro que a gente sente, a nota que a gente percebe no nosso olfato não nos parece natural. Por isso que ele dá esse ar de sintético. Ele não tem cheiro de plástico, não tem cheiro de produto químico ou cheiro de álcool barato. Mas é um cheiro não natural no seu olfato. Isso não quer dizer que ele não tenha qualidade. É uma assinatura, é uma proposta que a marca tem. E ela faz isso com todos os seus perfumes. Pelo menos todos os que eu conheci até hoje têm esse aspecto muito evidente. Uma questão que eu acho muito importante dizer para vocês sobre o Silver Scent, principalmente o Intense e o Midnight. Que eu até não vejo o pessoal falar muito nas resenhas aqui no YouTube que eu assisti antes de comprar esse perfume. Apesar dele não ter nota de uva em momento algum da sua construção e ele de fato não tem nota de uva o acorde geral desse perfume confere para você um cheiro meio que de iogurte de uva ou aqueles suquinhos de uva artificial em pó ou algum creme com uva. Esse toque cremoso com um toque que vai te lembrar produtos feitos à base de uva mas não vinho, não produtos naturais de uva, não a uva. Mas produtos que tem esse cheiro artificial de uva. Ele confere esse acorde para você e em vários momentos do seu dia você vai lembrar desse cheirinho. Eu costumo dizer que ele tem um cheiro meio... Sabe aquelas bonecas antigas? Bonecas moranguinho? E aí tinha a boneca uvinha? Enfim, bonecas que eram feitas de borracha que tinham cheiro de fruta. Pois é, o Silver Scent em alguns momentos vai te lembrar esse cheiro de infância de bonecas, de brinquedos com esse cheiro que lembra uva não sei se de propósito ou não mas isso acontece e é bem evidente na linha inteira do Silver Scent só acontece em algum momento em especial no Midnight e também no Intense. É um perfume que tem esse cheiro de iogurte de uva de creme de uva, alguma coisa assim. Não é de propósito, eu acho que não mas o acorde dessas notas todas vai te levar para essa percepção em algum momento do seu dia. E falando em momento do seu dia eu tenho que dizer para vocês agora sobre performance desse perfume. Bom, você quer um perfume, para chamar atenção, expansivo perfume que projete bastante que vá tomar conta de qualquer ambiente talvez até o Silver Scent tradicional vai ser mais expansivo do que o Silver Scent Intense o que não quer dizer que o Intense não seja ele é muito antes pelo contrário é um perfume bem potente e super marcante que todo mundo à sua volta com certeza vai sentir mas o tradicional ele tem esse punch inicial um pouco mais marcante essa aqui também é muito marcante acima da média de qualquer perfume nacional e grande parte dos perfumes importados também mas principalmente a fixação desse perfume é algo fora da casinha. Assim, nos últimos testes que eu fiz mais recente para poder fazer esse vídeo para vocês eu já tenho esse perfume há um bom tempo mas eu ressuscitei os testes para poder anotar direitinho e trazer a informação aqui para vocês ele tem uma fixação de mais de 12 horas em qualquer cenário, em qualquer temperatura. não recomendo que use esse perfume em dias muito quentes porque ele tem uma tendência de desandar e ficar potente demais e perder um pouco do controle mas também não precisa estar nevando para usar você consegue usar ele com temperaturas amenas temperaturas medianas ali ah, não está um dia muito quente eu vou sair com uma blusinha legal assim quero botar meu Silver Scent? pode botar mas o cenário onde ele se destaca e eu acho que é o cenário que ele foi construído para ser utilizado é de uma saída à noite principalmente em baladas não importa o tamanho dessa balada esse perfume vai se destacar frente aos outros concorrentes que ele encontrar lá é muita potência é muita fixação e ele é muito marcante e principalmente esse aspecto que eu falei que as notas dele não são tão comuns ou tão naturais ao nosso olfato faz ele ser muito perceptível por muito tempo mesmo quando ele já começa a perder força e isso demora bastante para acontecer 6, 7 horas ele é um perfume ainda muito facilmente percebido no seu olfato por ele ter essa construção mais peculiar que é um cheiro que as pessoas não se acostumam muito fácil não recomendo para usar todos os dias porque ele tem a tendência de enjoar mas ele é bem potente bem marcante e em qualquer festa que você for eu tenho certeza que você vai ser muito elogiado e que todo mundo vai perceber o perfume que você está usando e ele vai chamar atenção para você você querendo ou não querendo você podia fazer menos barulho do que eu estou gravando, né? é, ele pega tudo por isso bom pessoal, gostaram do vídeo e gostaram da resenha de hoje então se inscreve aqui no canal deixa aquele like e se gostou achou um vídeo informativo compartilha joga lá no grupo dos amigos no grupo do futebol ajuda o canal a crescer e alcançar cada vez mais pessoas meu vídeo de hoje foi esse até uma próxima e tchau